olá pessoal aqui é o marcos com mais uma vídeo aula para o nosso canal no youtube e o nosso site aprenda praticando ponto com ponto br muito bem nessa vídeo aula de hoje você vai aprender de uma maneira muito prática e fácil como você desenvolver ou seja o layout de um folder como esse que você está vendo aqui tá deixando essa que estou aqui com f9 você pode observar é um folder muito interessante ea pensei que é criar ele para uma academia você quer criar ele para uma empresa muito fácil tá certo então eu vou começar aqui do zero pra gente a começar a desenvolver o nosso trabalho muito bem agora com o coreodral aberto nós vamos dar início a essa lição de hoje está certo lembrando pra você que estou usando coreodral x7 de 64 bits ok você pode utilizar qualquer coreodral para poder fazer essa vídeo aula que estou ensinando para você hoje então para dar início você vai vir aqui em arquivo você pode escolher a opção novo ou então simplesmente você clica nesse ícone novo e vai te abrir essa janela eu vou colocar aqui o nome vai ser folder academia agora que nós colocamos o nome nós vamos neste momento então configurar o tamanho do nosso documento por padrão ele já cabe no a4 e nós estaremos criando ele no tamanho a 6 o tamanho a 6 corresponde a um a4 dividido em quatro partes então o tamanho de uma 6 é o 105 milímetros de largura 10 centímetros e 5 milímetros certo por 150 milímetros que é praticamente um tamanho 10 por 15 ok a configuração é da escala estou colocando aqui milímetros você pode modificar se sinta à vontade a orientação da folha nós queremos colocar ele aqui no vertical número de página é apenas uma página e o modo de cores você pode abrir aqui e escolher se mic ok lembrando tem que ser a resolução de 300 dpi então eu dou ok e aqui está a área de trabalho que nós acabamos de criar eu vou te ensinar você fazer uma configuração aqui que é muito importante só que a gente então você tem aqui a régua do coreodral tá essa parte você tá vendo esse ponto aqui eu vou clicar nesse ponto e eu vou puxar com você tá vendo aqui vai vim duas linhas eu vou puxar eu vou pegar aqui ó vou fazer com que eu marque tá o ponto inicial aqui existe encontrou aqui as linhas eu tô colocando aqui esse ponto inicial muito bem soltei aqui o que nós vamos fazer eu vou simplesmente criar uma linha guia para ficar desse lado desse lado certo pra gente poder ter uma orientação então eu puxei a linha guia aqui você pode observar que agora isso aqui é um ponto zero então tá aqui zero tá eu vou clicar aqui também eu vou trazer para o ponto zero ali está certo e como ele tem 105 de largura eu vou trazer aqui eu posso até digitar aqui ó por exemplo tá vendo 105 automaticamente a linha já vai para o tamanho aqui embaixo você sabe que tem 150 milímetros então eu puxei posso soltar aqui e digitar aqui menos 150 que é para baixo pronto aqui está agora o que nós vamos fazer eu vou criar mais umas linhas aqui interna com a 5 milímetros ou meio centímetro para dentro que vai ser onde não vamos colocar é a margem de segurança para texto então vou puxar aqui certo eu vou colocar então essa linha com 5 milímetros essa aqui eu vou criar também eu vou colocar aqui ó menos 5 que é pra ficar com 5 milímetros e aqui como o tamanho do documento é 105 de largura então aqui eu só faço colocar sem e aí já tô aqui embaixo aqui como ele tem 150 milímetros então vou colocar aqui menos 145 ali já está beleza gente nós estamos com tudo configuradinho lembrando para você que a essas linhas guias não sai na impressão que você fizer ok vamos criar então agora é um desenho que vai ser o background vai ser o fundo na caixa de ferramenta eu pego então é a ferramenta elíptica posso puxar e criar em qualquer largura agora você vai vir aqui na barra de propriedade se esse cadeia de um tiver marcado você então clica para desmarcar e aqui eu vou colocar então 105 de largura por 150 de altura aqui está o nosso gráfico que nós acabamos de criar eu vou então jogar uma cor nesse gráfico para isso você vai vir aqui na caixa de ferramentas pega esse baldinho que é o a preenchimento interativo aí eu vou vir na barra de propriedades clico então nesse desenho e aqui ó eu vou arrastar para aqui pinto com esse azul e essa outra parte aqui que é o branco eu vou pintar com esse outro azul aqui já tem um background criado deixa eu rotacionar mais ou menos aqui ok trago mais um pouquinho pra cá ótimo agora para mim colocar ele aqui em cima certinho eu só aperto p ele já está aqui em cima que a gente vamos criar agora mais um outro desenho para isso eu peguei normalmente que a ferramenta de a elíptica tá cria um desenho mais ou menos aqui como você está vendo agora vou pintar ele de vermelho tá certo eu simplesmente veio na caixa de ferramenta pega o baldinho de tinta como você está vendo clico nessa opção e eu escolho aqui o preenchimento eu vou escolher então ele é livre cliquei nele tá eu vou puxar para aqui mais ou menos aqui onde está preto eu vou pintar com vermelho se aplicar vai abrir essa opção então vou pintar com vermelho mais escuro esse vermelho de ok aqui onde está branco cliquei eu vou escolher então um vermelho só que um vermelho mais claro isso ok gente agora nós vamos fazer o seguinte tá eu vou pegar esse desenho aqui o quebra ele em curvas para que eu possa curva lo então eu nunca no teclado eu clico selecionei ele eu dou um contra o que no teclado que de queijo tá eu venho aqui ó e pego agora essa segunda ferramenta clico em cima desse ponto e eu vou aqui na barra de propriedades eu clico então nessa opção converter em curvas feito isso é o photoshop agora automaticamente cria essas duas setas que é exatamente poder clicar nela segurar e fazer isso só tá ok eu vou tirar esse desenho daqui porque eu quero colocar esse vermelho dentro do azul existe duas maneiras de você fazer isso uma é você clicar com o botão direito do mouse arrastar até onde você está querendo e quando você solta vai ter essa opção aqui ó o clipe dentro seu clicar pronto automaticamente ele foi lá pra dentro da caixa para mim poder editar para mim colocar na posição que eu quero é simples no teclado eu posso apertar contra clicar e eu vou abrir então é aquele aquele plano de fundo azul e eu vejo o gráfico que está dentro cliquei nesse momento aqui eu simplesmente arrasto e clico nessa opção o control e mais clique cliquei aqui pronto vermelho já está lá dentro certo eu vou dar um control z para mim mostrar outra forma de você fazer isso ok muito bem a outra forma é a seguinte você escolheu aqui o desenho que você quer colocar um power clip você vai vir aqui ó em efeitos clicou em efeitos escolhe o power clip com a opção dentro do recipiente pronto agora você percebe que o ponteiro do mouse é uma seta preta eu escolho aonde eu quero eu digo para ele que eu quero nesse gráfico azul pronto ele já está lá dentro para mim poder editar eu posso vir aqui é de tal então contra um encontro um clique trago ele para aqui ó tá eu vou tirar nesse momento essas essas bordas que ele tem preta para isso eu vou vir aqui cliquei pronto gente nós temos agora o nosso gráfico feito falta agora sonhos trazer a imagem que é muito fácil no coreldraw pessoal você se você clicar em arquivo e você for a opção abrir você não vai conseguir abrir uma foto que não abre ele importa então se eu quero uma foto eu vou explicar em arquivo e eu vou aqui na opção importar vou pegar a foto que a gente está querendo eu dou clique em importar pronto aqui está a imagem nossa tá ok que nós estamos querendo agora que eu faço agora eu vou virar essa modelo para ficar em outro ângulo então aqui clico nessa opção de espelhar horizontalmente pronto ela virou aqui aqui trago a modelo para cá tá vendo e vou aumentar o tamanho aqui observa você mas agora vamos fazer uma outra coisa que vai ser o seguinte eu vou colocar essa modelo em power clipper vou trazê-la mais cá para o canto pode clipe significa que ela vai ficar aqui dentro ok gente que eu vou fazer tô com ela selecionada no teclado eu vou dar um recortar contra o x agora eu aperto conto dou um clique aqui abriu pode clipe de um controle pronto a modelo já está aqui dentro ok aperto conto e dou um clique fora pronto a modelo está dentro do gráfico vamos colocar agora os textos é muito fácil na caixa de ferramenta escolha a ferramenta de texto eu tô clicando aqui eu vou digitar o texto agora tá ok então vou digitar o nome claus eu vou escolher um outro tipo de fonte para isso eu vou vir aqui no seletor de fontes com o texto selecionado eu vou escolher então pela letra impact clico nessa extremidade e arrasto para crescer tá vendo aumentar o tamanho é do uso mais um pouco lembra que nós criamos aqui ó tá vou puxar pra cá essa linha tracejada que as margens de texto nesse momento nós vamos colocar uma cor interativa no texto pra isso a gente vai aqui novamente na caixa de ferramentas a gente vai pegar aqui ó preenchimento interativo já está selecionado ao texto essa que eu quero eu vou vir agora clicar nessa opção aqui tá eu vou escolher então o preenchimento linear clico nesse preto trago ele aqui pra cima clico aqui no branco e trago pra cá tá agora esse preto eu vou clicar aqui e vou colocar esse azul o branco eu coloco esse azul pronto vai estar um pouquinho aqui ótimo pessoal agora para a gente dar um destaque nessa fonte eu vou dar um control para aproximar pra você ver nós vamos então deixa eu só arrastar ela um pouquinho para ficar junto com essa faixa com a linha pontilhada o que nós vamos fazer aqui agora vai ser aplicar ou seja é um contorno tá então é simples então pra você aplicar um contorno é simples você selecionou o texto você pode vir aqui ó clicou e você então caneta de contorno quando você clica abre essa janela pra você então simples eu posso vir aqui em largura e eu vou escolher então dois pontos a cor do é do contorno vai ser branco olha eu vou botar mais cinza aqui ok escalar com objeto significa que se eu ampliar o texto automaticamente também o contorno vai ampliar junto impressão sobreposta eu de ok nós já estamos agora com a nossa imagem ficando mais arrumada ok vou digitar mais um outro texto aqui pego a ferramenta de texto e vamos digitar então academia ótimo peguei a ferramenta de mover trago para aqui agora novamente ó criamos essa linha para ser a a linha base mais ou menos né agora pinto essa fonte de branco ok certo deixa eu dar um f4 para visualizar tá ficando desse jeito certo gente só que eu vou pegar é esses textos que eu tô criando eu vou colocar tudo lá dentro do pós clipe tudo dentro dessa caixa azul antes de fazer isso vou digitar outro nome aqui eu clique então uma ferramenta de texto clico aqui em cima eu vou digitar um nome eu vou colocar então mulheres escolho a fonte também impact cliquei aumentei um pouquinho agora eu vou inverter e vou fazer com que isso aqui ele vira 90 graus pra isso eu tô com o texto selecionado eu venho aqui clico eu coloco 90 pronto rotacionei trago o texto para que agora agora eu vou pintar a cor desse texto para isso eu venho aqui na paleta de cores cliquei o texto já está pintado e vou criar mais um novo texto nome box e eu vou vir aqui colocar negrito vou girar ele também 90 graus ok pronto eu coloco aqui agora vamos pegar todos esses textos e colocar lá dentro do pós clipe pra isso eu clico aqui fora segurando com o mouse só você tá vendo eu arrasto aqui somente os textos eu não vou circular por cá eu circulo somente os textos também criou a seleção agora vou simplesmente recortar isso eu vou em editar recortar e aqui eu vou editar o pé clipe pra isso aperto contra o dom então vou fazer o seguinte você visualizar melhor aqui eu vou vir em efeitos como já tem pós clipe ó eu vou vir aqui ó editar pós clipe pronto lembra que nós recortamos os textos agora é simples editar colar pronto os textos já estão aí só que eu vou fazer com que esse texto do nome claus fica atrás da cabeça da modelo então clico fora clico novamente em cima do texto e agora tem duas opções eu posso vir aqui em organizar ordenar recuar um pronto aí você percebe que o texto já está atrás da cabeça da modelo eu vou agora sair de dentro pós clipe clico aqui pronto f4 muito bem gente então você pode observar que o nosso trabalho em poucos passos nós criamos esse lindo a folheto que você está acabando de ver agora se foda ele tá certo então se você gostou foi útil para você de um like pra gente tá ok gente nos ajude aí e um outro detalhe também deixe o seu comentário inscreva no nosso canal e assista outra vídeo aula nossa tá bom então te vejo na próxima vídeo aula fique com deus até mais que só o o Legenda Adriana Zanotto